Olá, estamos começando o momento do trabalhador dessa semana e hoje o tema é saúde mental no trabalho. Um estudo recente da Organização Mundial da Saúde revela que um em cada cinco trabalhadores em todo o mundo sofre de algum problema relacionado ao trabalho. Isso mostra que o estresse, a ansiedade e a depressão são problemas reais e que afetam milhões de pessoas em todo o mundo. E para entender um pouco mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui nos estúdios a Auditora Fiscal do Trabalho, Ervanes Brito. Doutora Ervanes, primeiro, seja bem-vinda. Muito obrigado pela presença. Eu é que agradeço a oportunidade. Doutora, e já vamos começar com uma primeira pergunta. Como é que o estresse e a pressão no trabalho podem contribuir para o desenvolvimento desse trabalhador no dia a dia de uma empresa? O trabalho que a gente sabe que deve ser algo que traga um prazer, que traga uma satisfação, muitas vezes, em razão de situações constrangedoras ou situações de muita cobrança, de muita pressão, pode causar no trabalhador um adoecimento. Um adoecimento de várias naturezas. Não só um adoecimento mental, mas até psicossomático, por exemplo. Alguns trabalhadores que exercem uma sobrecarga, por exemplo, no sistema osteomuscular, ele acaba desenvolvendo e é uma situação de uma lesão causada pela pressão no trabalho, que é o caso de lesão por esforços repetitivos, a chamada LER. Mas esse trabalhador também pode ser submetido a tal pressão, a tal estresse, que ele desenvolva outras questões relacionadas ao trabalho, de transtornos mentais, de tal monta que ele possa vir a ter uma depressão, a uma crise de ansiedade ou do pânico. Então, é uma situação que deve ser reparada por todos que trabalham em prol da segurança e saúde no trabalho. Agora, doutora, qual o papel do empregador, não só do empregador, mas de todos os colaboradores e os profissionais que trabalham em uma empresa para auxiliar nessa identificação de um trabalhador que esteja passando por esse problema? Essa é uma importante pergunta, Luciana, em razão de que, inicialmente, é importante enfatizar para o trabalhador que é o empregador o grande responsável pela manutenção da saúde de segurança no trabalho. Então, ele, por meio de um sistema de normas que ele deve cumprir e de um sistema de técnicos no assunto, como um técnico de segurança do trabalho, muitas vezes um engenheiro ou um médico do trabalho, ele precisa verificar como é que está a segurança no seu ambiente de trabalho, como está a saúde. E a saúde não se restringe tão somente a saúde física, mas a saúde mental também. Então, práticas abusivas, muitas vezes, por meio de grosserias, por meio de situações constrangedoras para o trabalhador, isso importa em trazer para o trabalhador um constrangimento tal que ele pode ser acometido de doença. Então, o trabalhador e os colegas e o empregador precisam estar vigilantes com essas práticas. Agora, doutora Evanes, quais são as melhores práticas que podem ser realizadas dentro de uma empresa para evitar que esse tipo de ação possa acontecer com o colaborador? O empregador, ele tem, em regra, que fazer o cumprimento de vários programas de saúde e segurança do trabalho. Tem o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. E como se restringe tão somente, muitas vezes, ao risco físico, a um risco de calor excessivo ou de barulho, de ruído, que é um risco físico, um risco químico de intoxicação, ou um risco biológico, por meio de algum tipo de micro-organismo que possa submeter o trabalhador a trazer alguma doença, ele não somente com esses riscos, mas os riscos tidos como psicossociais. Que riscos são esses? Os riscos psicossociais são, para o trabalhador, aquelas relações que ele tem no trabalho com o seu chefe, ou muitas vezes do chefe com o subordinado, ou os colegas entre si. Essa relação, ela tem que se dar de forma saudável e também o empregador deve estar vigilante quanto a esses riscos. Se ele começa a perceber que o tratamento não está adequado, que não está tendo respeito com o trabalhador, dentro do que se diz em relação aos bons costumes, a boa forma de tratamento. Então, ele deve coibir, ele deve proibir esse tipo de atitude. Então, ele já vai cortando, já vai minimizando possíveis problemas que ele pode ter no futuro. Doutora Evânia, algumas empresas mantêm um médico do trabalho disponível para o trabalho, não só naqueles exames periódicos, que sempre acontecem, mas uma necessidade. É uma boa prática colocar um profissional da psicologia, por exemplo, para poder atender esse trabalhador que, porventura, esteja passando por um momento como esse? Esse faz parte de uma dessas práticas que a empresa pode colocar à disposição do trabalhador? Sem dúvida. Um canal de escuta do trabalhador, muitas vezes uma ouvidoria e depois disso verificar se essas situações que são narradas podem ter uma forma de tratamento por meio de um profissional da área de psicologia ou uma forma de psicoterapia coletiva ou alguma forma de chamar atenção para aqueles trabalhadores que excedem do seu poder de mando, porque muitas vezes o trabalhador se coloca como chefe, como superior e ele extrapola do seu poder. Então, essas questões todas têm que ser muito fortemente verificadas pelo empregador e por seus propostos, por seus superiores. Agora, doutora Evânia, o quão difícil é o trabalho do auditor fiscal para identificar que aquele trabalhador está passando pelo problema. Como é que funciona o trabalho de vocês nesse tipo de trabalho realizado constantemente? É, Luciano. Eu narrei há pouco a situação dos riscos tidos, entre aspas, como visíveis, que seriam riscos físicos. Quando o auditor fiscal chega na empresa e ele observa uma máquina, o funcionamento dela e o operador daquela máquina, ele vê a zona de corte e a possibilidade de trazer um corte, de trazer algum prejuízo físico ao trabalhador. Então, aquilo é muito mais fácil de ser pontuado, muito mais fácil de ser monitorado. O monitoramento de um risco psicossocial, ele tem que ser feito no dia a dia da empresa. Então, esses programas de gerenciamento de riscos ocupacionais, eles devem também pontuar, verificar na minha empresa. Ah, a iluminação está boa? Ah, o barulho está contido, está no limite? Ou eu tenho mecanismos de coibir, de minimizar os efeitos disso? Então, também nessa pauta dos riscos psicossociais, como é que está o relacionamento? Como é que eu vejo isso? Então, essas questões precisam ser muito fortemente pontuadas, porque pelo grande número de adoecimento, e não é só aqui no Ceará, e também não é só no Brasil, não acomete apenas trabalhadores da fábrica, ou do comércio, ou dos serviços, é todo tipo de trabalhador. Trabalhadores autos executivos, são acometidos de problemas, de distúrbios mentais também. Então, é algo que tem que ser feito para coibir, pelo Estado, pelos empregadores, pelos profissionais da saúde, pelos profissionais da psicologia também. Se você ligou a TV agora, ou ligou o rádio, nós estamos conversando com a doutora Ervanes Brito, que é auditora fiscal do trabalho. A síndrome de burnout, ou a síndrome do esgotamento profissional, é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastante, e que demandam muita competitividade ou responsabilidade. E é comum entre profissionais que atuam diariamente sob pressão. Nós vamos conferir agora mais sobre o assunto na reportagem a seguir. Também conhecida como saúde ocupacional, a saúde do trabalho engloba todas as adversidades e manifestações que afetam diretamente o trabalhador, enquanto estiver no processo laborativo. Os agravos à saúde podem ocorrer de forma individual ou até mesmo coletiva. Em agosto de 2012, o governo federal criou no Brasil a Política Nacional de Saúde do Trabalhador. O programa envolve a vigilância, a promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores. Além disso, tem como objetivo reduzir a morbidade e a mortalidade em decorrência de doenças e acidentes de trabalho. Um ambiente de trabalho tóxico pode ocasionar e até agravar problemas como perda de audição, dores musculares e ósseas, alergias, intoxicações, acidentes, doenças mentais e muito mais. As principais doenças relacionadas ao trabalho que lideram as estatísticas são as LERDOTs, lesões por esforços repetitivos e os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. São as tendinixas, as bursiques, as questões relacionadas à coluna como escoliose, tudo decorrente do risco ergonômico. O acometimento dessas lesões são aquelas profissões principalmente que predominam em questão de escritório. Outro motivo de afastamento tem sido as questões de saúde mental. A cada ano, episódios depressivos geram mais de 43 mil pedidos de auxílio-doença, junto ao Instituto Nacional do Seguro Social. O mesmo acontece com os transtornos ansiosos, quase 29 mil casos. Longas jornadas de trabalho, metas abusivas e excessos de atribuições são alguns dos motivos que agravam esse quadro, assim como o surgimento do burnout, a síndrome do esgotamento profissional. As empresas precisam entender que quando a gente fala de felicidade corporativa, isso é uma estratégia do negócio, porque felicidade traz lucro. E felicidade traz retorno não só para a empresa, como para colaboradores. A gente sabe hoje que os colaboradores estão realmente analisando onde eles vão trabalhar. Eles analisam o clima daquela empresa antes de aceitarem a proposta. Então é importante, até para a gente fortalecer a marca empregadora, que a gente tenha empresas que tenham programas de bem-estar e que a gente tenha empresas que realmente se preocupam com as pessoas. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco debatendo sobre a saúde do trabalhador. E ainda, vagas de emprego disponíveis no Cine IDT. Já estamos de volta com o momento do trabalhador, que hoje fala da saúde do trabalhador. Aqui conosco, a Auditora Fiscal do Trabalho, Ervanes Brito. Doutora Ervanes, agora uma pergunta. O que acontece quando o trabalhador realmente está sentindo que algo está errado com ele? Quais são os caminhos dentro da empresa que ele deve começar a procurar ajuda? Muitas vezes ele se sente muito constrangido de procurar ajuda em razão de se expor, em razão de sentir algum tipo de represália, porque ele vai dizer que está sofrendo algum tipo de pressão. Então, seria muito importante que as empresas buscassem ter canais de escuta daquele trabalhador sem revelar o nome, mas dizer o que está sofrendo, o que está acontecendo, fazendo um mapeamento das estratégias que são tomadas na produtividade da empresa, ter essa escuta. E o trabalhador, não tendo esse canal, ele buscar dentro da empresa, a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que são trabalhadores que estão ali nessa função. Então, de buscar trazer algum tipo de conforto para ele, de encaminhá-lo para algum tipo de ajuda. Ainda no médico, é importante que o trabalhador, quando ele tem algum sintoma e comece a tratar disso com o médico, ele estabelecer, dizer o que passa com ele no trabalho. Porque muitas vezes o profissional da área de saúde, ou psicólogo, ele pergunta como é que está na família, como é que está no trabalho. Então, ele narrar o que ele sente de pressão, o que ele sente de estresse em relação ao trabalho. E um canal importante também, para aquelas categorias que têm sindicato organizado, muitos sindicatos têm trazido grandes intervenções em relação a essas questões de adoecimento mental no trabalho, principalmente para aquelas categorias que sofrem grande pressão de resultados, ou de vendas de produtos, metas a cumprir. Então, tem questões que são importantes, que ele conheça e busque esse tipo de ajuda. E ao chegar o médico, dizer, né, olha, eu tenho essa pressão e acredito que isso, eu percebo que quando eu volto a trabalhar, tem uma síndrome chamada síndrome da segunda-feira. Quando chega no domingo à noite, na segunda, a pessoa começa a ter questões físicas mesmo, manifestações físicas que ele não tem corriqueiramente. Uma sudorese, uma palpitação no coração, até cardia, questões de dores de cabeça. Então, tem muitos trabalhadores que narram essa situação. A cada retorno ao trabalho, medo, certo medo, certo pavor, certo temor. Então, tudo isso, ele precisa abrir espaço para que ele possa ser tratado e buscar ajuda. O artigo científico, quando a saída é a própria morte, suicídio entre trabalhadores e trabalhadoras no Brasil, de 2023, mostra que os casos foram aumentando ao longo dos anos entre homens e mulheres. Mas o risco maior de suicídio entre homens de 50 a 65 anos, separados ou solteiros. 85,9% dos casos no Brasil ocorreram entre pessoas com baixa ou média escolaridade. Doutora, é preciso conversar mais sobre saúde mental nas empresas? Muito. E tocou-se agora num tema de extrema importância, que aqui no Brasil a gente deixa um pouco de lado, que é o suicídio em razão do trabalho. Existe um caso paradigmático na França, na década dos anos 2000, no início dos anos 2000, de uma grande empresa, a France Telecom, em que 19 trabalhadores suicidaram, muitos dentro do local de trabalho, em razão de uma política organizacional da empresa que trazia uma forte pressão para esses trabalhadores, com risco de demissão, que eram trabalhadores estáveis, mas que corriam esse risco. Então, a partir de então, e a partir desse caso, o judiciário francês condenou os superiores hierárquicos, tanto a pena de prisão como de indenização, e trouxe para o mundo todo um olhar mais voltado para os suicídios também em razão do trabalho, que é um outro tipo de patologia que pode causar quando chega-se ao extremo de uma situação realmente conflitosa, em que o trabalhador se encontra dentro do ambiente de trabalho. Agora nós vamos ouvir nosso comentarista Carlos Pimentel, superintendente regional do trabalho no Ceará. No estado do Ceará, nós tivemos um aumento de 46% nos casos de afastamento de trabalho por transtornos mentais e burnô, o que nos mostrou o afastamento de 8.100 trabalhadores nessa condição. Geralmente, essa condição é desencadeada por alguns fatores, como a sobrecarga de trabalho, a falta de controle sobre o próprio trabalho, o ambiente de trabalho tóxico, o desequilíbrio entre a vida profissional e a pessoal e a falta de reconhecimento do seu trabalho. O que as empresas podem fazer para que esses eventos não ocorram dentro dos seus postos de trabalho? São programas, ela deve criar alguns programas de prevenção, apoio psicológico aos seus trabalhadores. Esses são programas essenciais para que esses afastamentos não ocorram, para que os trabalhadores não adoeçam dentro das próprias empresas. Então, é importante que esses trabalhadores não cheguem à sua exaustão emocional. O trabalhador começa a distanciar da sua própria família, começa a apresentar sinais de cansaço, estresse emocional, depressão. Então, alguns desses fatores devem ser prevenidos, podem ser prevenidos pelos empregadores. E quem participa agora do programa é o secretário executivo do trabalho, Renan Ridley. Aqui no Ceará, nós temos o Centro Estadual de Referência e Saúde do Trabalhador, SEREFT, que é um órgão vinculado à Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. Esse órgão é responsável em pensar de maneira integralizada a saúde do trabalhador. É importante dizer que os trabalhadores e trabalhadoras precisam estar atentos, tanto aos seus direitos, como também àqueles serviços que os trabalhadores e as trabalhadoras têm aqui no Estado do Ceará. Um deles é esse de saúde do SEREFT, você pode acessar o site da Secretaria de Saúde e se informar um pouco mais sobre as ações que são realizadas por esse órgão tão importante. E agora nós vamos conhecer as vagas disponíveis no CINE IDT. Na Unidade Fortaleza Centro, vagas para açougueiro, ajudante de ferreiro, analista administrativo, analista de marketing, atendente de bar e auxiliar de cozinha. Para pessoas com deficiência, vagas para auxiliar de limpeza, bombeiro hidráulico e eletricista de instalações e edifícios. Na Unidade Fortaleza Antônio Bezerra, vagas para fiscal de prevenção de perdas, repositor de mercadorias, vendedor interno e recepcionista em geral. Para pessoas com deficiência, vagas para auxiliar de limpeza, operador de caixa e repositor em supermercados. Na Unidade Fortaleza Casa do Cidadão Benfica, vagas para auxiliar de limpeza, teleoperador, vendedor porta-a-porta e carregador de caminhão. Para pessoas com deficiência, vagas para teleoperador. O programa Momento do Trabalhador está chegando ao final. Muito obrigado pela participação, doutora Ervânia Esbrito, que é auditora fiscal do trabalho, pela gentileza de estar aqui conosco esclarecendo esse assunto. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço a possibilidade de participar e contribuir. Toda a nossa programação está disponível no nosso canal no YouTube, Alessi TV. Momento do Trabalhador vai ao ar toda segunda-feira na Alessi FM, às 7h30 da manhã e na Alessi TV, às 8h. A você uma excelente semana e até o nosso próximo programa.